Se tu fechava a porta, tu tava escondendo. Ah, se fosse, se fosse revenante, ele atravessava as portas, né? Uhum. Provavelmente vai ser caixinha de música. Já usaram a caixinha de música? Ah, não. Nunca usei a caixinha de música. É, eu vou explicar rapidinho se você for jogar sem a gente, em uma hora, provavelmente, não duvido. A caixinha de música, se você achar ela, você não pode estar com ela no chão. Você tem que chegar no chão, clicar aí. Senão o fantasma, ele vai literalmente ignorar a caixinha de música e vai por cima de tudo. Você tem que pegar a caixinha de música e ligar a caixinha de música? Isso. Você liga a caixinha de música, ele vai sair de onde ele tá, você tem que prestar atenção nisso. E, como posso dizer, você tem que clicar F no chão pra ele destruir a caixinha de música. Senão, se você tacar ela lá no chão, simplesmente não foda-se. Você... Põe no chão. Põe no chão e liga pra ele destruir, olha que interessante. Isso. Se você tacar no chão, a gente vai falar, ah, não existe caixinha de música, vou embora, vou caçar outra pessoa. Esconde, esconde. Ah, não. Cala a tabu. Cadê? 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 Cadê tu, misé? Tá aqui no parão. Ah, não parou. Não parece isso, deixa eu descobrir onde ele tá. Bota em cima da mesa ali. Master, back room. Master 1 é aqui, será? Porque tá dando MF aqui. Não, não. Não, não. MF que eu usei o... 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 Master, back room. É, quarta dos pais. Onde é que é os quarta dos pais? É. Quarta dos pais é... É, aqui. É, aqui. É, aqui. Temperatura... Eita, porra. Duas virguladas, duas nebaixou nu. Por quê? Mas já padrins, o que já skidou. Ah, ou... Essa vez já tem jeito. Uhum. É, aqui tá baixa, pode marcar. Pode marcar? Pode marcar. Temperatura baixa. Deixa eu ver, MF, deixa aqui na porta. Vou te ensinar o negócio, me presta aí o... Mix, vou te ensinar o negócio. Tá, aqui. Ó, você chega aqui, ó. Pra você não ficar vindo aqui na porta doura, você deixa assim. E faz assim. Ah, mas tem o... Pode fazer isso também. É de... Ó, tá no nível... Tá no nível... Tá no nível... Sete. Sete. Não, não deixa... Não deixa tudo dentro, deixa mais fora, porque se for o... Sim, sim. Não, não, não. Vou tacar só aqui. Tá bronzeada. Não, tô falando... Deixar pular de fora? É, tipo, deixa os objetos eletrônicos pular de fora. Ah, beleza. Não, vai ter impressão, eu acho. Ele mexeu aqui na porta. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Ele fica fortão se deixar muito eletrônico. Ah, beleza. Não, é regional. Não, é regional. Mas você já dá uma dica, né? Ah, é verdade. Onde você está? Você está aqui? Quantos anos você tem? Essas lunterna branca aqui... É... Não precisa trazer nó. Não, ela é só pra iluminar pra vocês saberem onde estavam as paradas. Mano... Ah, pra ele sim. Sim, mano. Eu literal ando nessa casa no escuro, velho. Caramba, meu. É, eu não tô vendo orb, não. Tá vendo nó? Não. Tem que mudar aquela câmera, não. Não tô vendo orb, não tô vendo dots. Ah, essa câmera aqui tá em Goku também. Tá bom. Nível... Nível 10. Nível 10 de atividade. Morre, morre, morre. Não, não, não. É aparição, aparição. Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Tirei, tirei. Vê se contou. Nível 10 é... Pode ser aparição, pode ser qualquer coisa. Foto, se foi. Nice. Caiu pra zero agora. Deixa eu ver nessa sanidade. Vamos embora pra todo mundo entrar e brincar de esconde-esconde? Assim, eu acho que é muito parte do fantasma e tal. Só acho. Eu acho que ele até marcou porque ele gritou no teu ouvido, não? Gritou. É, então. Nível 10 de atividade de novo. Quem tá lá dentro? Ele me ignora totalmente. Tem orb. Achou orb? Aham. Ah, tô vendo ali o orb. É que essa câmera ali que eu coloquei, ele falou, ó. Fiz tudo beleza. Teve mais alguma coisa além de orb? Temperatura baixa e orb. Temperatura baixa também. De novo, só os capeta. É, pode ser. Ele me marcou muito, tirou muito minha sanidade. Caralho. Teve escuta fantasma? Ele me ignorou totalmente. O Roger, ele matou o Roger. Ele matou o Roger. Ele matou agora. Ele não avisou. Ele não disse, eu vou matar. Ok. Ó, o meio de 25. O meio de 25. Ah, não. Beleza, vou ter que testar se tem o Spirit. Ah, só o Spirit aqui, por favor. Vale. Vamos tirar foto do corpo dele, manda a pinsta. Onde você está? Nos deu um sinal. Nos deu um sinal. Você está aqui? Escreva no caderno. Aparece no DOTS. Quantos anos você tem? Calma, 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 calma. Você é homem ou mulher? Vamos fazer isso por último. Ah, sim. Realmente vai ser irreverente essa bagaça. Deixa eu ver. É, ele vai ter que acento. Você tem maior coisa. Escreva no caderno. Escreva no livro. Escreva. Você traz para o Vasco? Eu já fugiu da casa. É, eu ia ficar com vocês aí, mas o local que eu achei para esconder, não dá para esconder, eu estou fora. Ah, mas tem aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou te mostrar um local. Jato. Oi. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Tem aqui no porão, que dá para esconder, mas é mais fácil. E tem aqui, ó. Tem aqui atrás da porta, aqui, ó. Deixa a porta bem aberta, se esconde aqui, ó. Sim. Ah, tá. Entendi. Agora taca no chão aí. Esconde, esconde. Se esconde. Se esconde. Caçando. Se for muito rápido, vocês me avisam. Acho que eu vou me sacrificar, mano. Não vai precisar, não. Eu vou morrer. Não, se for a Revenan, tu não vai morrer. Tchau. Morreu? Ainda tentei apagar a minha lanterna, mas... Meu dedo estava suando muito aqui. Tu estava perto, você disse que eu me dirijo, tu foi para o outro lado, velho. A gente morreu. Não teve escrito. É, então não é verdade, porque... Se puder eu tirar a foto aí do meu corpinho. Então, vocês descobriram que você morreu? Aqui, ó. No quarto de criança, aqui, ó. Ah. Ah, o outro morreu aqui na escada. Olha o osso aqui, né? Olha o osso aqui, ó. Morri em cima do osso ainda por cima, olha que beleza. Tira a minha fotinho pra mim. Me mate, me mate. Não é Rantú, não é Rantú, não é Rantú, não. Me mate. Não é Rantú. Não é? Muito lerdo. Muito lerdo. Muito lerdo. Acho que vamos, chega de caçada por hoje. Matou mais um. Porque chega de caçada. Chega de caçada. E aí, eu irei. Deixa eu ver aqui. E aí, eu irei. Que maravilha, hein? Foram três dessa vez, hein? Estão me sentindo menos pior. Foi triplo pior, cara. Vê se tem dodge lá. Você vai apresentar lá. Deixa eu só ler do telefone aqui. É um fodendo ninguém que me ligou. Não tem escrita. Vai ter que ver se tem orb. Não teve impressão. Orb não, orb não. É dots. Opa, opa, opa. Eu ouvi o barulho de escrita. Teve escrita. Eu escrevi? Acabou de escrever. Acabou de escrever. Revenante. Mano, o bicho tá muito lerdo. É pra ser revenante. Eu falei que era revenante. Ele acabou de escrever aqui. O quê? Olha lá, escreveu no livro. Vamos sair já. Coloca revenante aí, então. Eu vou ter que mostrar. Também serve o bloco. Beleza. Pô, cara. Valeu vocês compartilharem conhecimentos com a gente. Tá. Vocês entenderam que continua jogando? Não sei. Roger. Roger, acho que não, né, Roger? Eu acho que o Johnny tem que ir sozinho na escola agora lá. Ah, é? Então. Ótima ideia. Beleza. Vai no pesadelo na escola. Isso, é. É mais fácil. Agora eu anotei tudo que vocês falaram, sabe? É, é. Começou a correr muito quando a gente viu, Johnny. É, é. Tem um nível 281, outro nível 200 não sei o quê. Aí tem um nível 18, nível 20. Você acha que ele vai em quem? Assim, uma dica, né, pra... É mais questão de... Vem cá, o teto que falou pra olhar são aqueles dois pontinhos brilhantes ali no teto? Isso. E o que que são esses dois pontinhos brilhantes no teto? Aqui, ó. Não, eu sei, eu tô olhando, mas é o quê? É um fantasma. Ah, é só pra olhar pra ver os dois pontinhos, né? Eu pensei que era alguma coisa igual o susto ali da porta. Não, você vê mesmo. Ah, tá. Ele fica mexendo na cabeça. É porque o Johnny tem um vídeo que ele tomou um sustinho ali no final. É, bem pequenininho. Sustinho pequenininho, é. Meu Deus. Olha aqui, ó. Se você... Aqui nesse tapete explica bem, ó. Agacha. Aonde? Você vê que você tá sem lanterna, certo? Sim. Tô sem lanterna. Então, se você olhar pra baixo, você consegue ver que tem uma pequena luz, certo? É. Se você ficar agachado no meio da casa e começar a correr nos cantos da parede e olhando pra baixo, ou assim, mais ou menos, você consegue ver os pisos e as paredes, você não precisa ficar ligando a luz pra você saber onde você tá, mais ou menos. Ah, entendi. Aí você precisa ter conhecimento da casa também, pra saber onde você tá, então. Valeu, então, mano. Valeu, valeu, Sayuri. Olha, eu nem sabia que dava pra ver um monte de escrita aqui. Valeu, Sayuri. Valeu, mano. Nada, nada. Valeu, pessoal que tava aí na live. Valeu, John. Valeu. Roger. Sayuri. Sayuri, Sayuri. É, sei mesmo. Manja, hein.